Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, é com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Junto a esta oportunidade das reflexões tão necessárias em nossa existência a respeito dos ensinamentos de Jesus, eu me chamo Henrique Parente e esse é o programa Evangelho e Vida. E através dele, vamos tendo contato com as orientações que podem modificar completamente a nossa vida, ou melhor, que modificam a nossa vida à medida que a gente as compreende, mas principalmente as pratica. como ensina nosso querido Allan Kardec, lá no finalzinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos revela a grande tarefa do trabalho em si, da obra que ele estava apresentando a partir dali, que é importante que nós pratiquemos o Evangelho. Daí, o próprio Kardec, antes de chamar o livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, o chamou de imitação do Evangelho, porque é exatamente esse o sentido, para que nós aprendamos a imitar o Cristo. Nos coloquemos na situação de observar os ensinamentos e aplicar na nossa vida, para que um dia possamos, triunfando das dificuldades, superando todas as situações que nos impedem de compreender e de vivenciar, e ter uma noção mais profunda e exata da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Esse é o objetivo da presença de tantos e tantos amigos, de tantos espíritos que têm superado essas dificuldades e vêm nos contar a respeito das suas vidas, das suas existências, das dificuldades, mas acima de tudo, do triunfo, porque Deus nos criou para sermos verdadeiramente felizes. E o tema que nos cabe nas reflexões do dia de hoje, consta em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 2, com o título, Meu Reino Não É Deste Mundo. Uma frase que Jesus disse a respeito dessa sua iniciação aqui no mundo, junto a todos nós, há dois mil anos atrás, onde a gente vai percebendo que nele existe uma realeza. E, ao ser questionado por Pilatos, ele revela essa situação. Mas, antes de qualquer comentário, vamos ler um pouquinho desse início desse capítulo, exatamente o texto que consta em O Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus, e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, então, Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes? Eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Kardec inicia falando a respeito dessa passagem e desse tema, com o título do texto, A Vida Futura. Logo do iniciozinho diz o codificador, por estas palavras, estas que acabamos de ler no Evangelho segundo João, Jesus se refere claramente à vida futura. Que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os acham poeris. E aí inicia o codificador, as reflexões a respeito do tema, né? Revelando que Jesus falava a respeito da vida futura. Que vida futura é essa? E que Jesus está falando? É, amigo ouvinte, Jesus nos fala a respeito da vida que segue. Da continuidade da vida. Porque nós somos espíritos imortais. Um dia Deus nos criou. Simples e ignorantes. Estamos passando por um processo de desenvolvimento. Assumindo corpos físicos. Mas somos, em realidade, espíritos imortais. Jesus falava da vida futura, da vida espiritual, que é a nossa verdadeira existência. É claro que neste contexto se encontra a nossa visão do futuro, até mesmo acreditando na reencarnação, como a maioria de nós acredita, ou dos simpatizantes dos assuntos vinculados ao Espiritismo. E acreditamos nas reencarnações, vamos ter futuramente outras vidas. Mas Jesus fala de uma vida, como traduz o professor Pastorino, uma vida imanente. Uma vida de integração com a natureza divina que existe em cada um de nós. E nesse sentido, ele nos revela a vida futura como sendo a vida espiritual, que é a verdadeira vida do Espírito criado por Deus. Nós não somos, como diz o Brian Weiss, o psiquiatra, seres materiais tendo experiências espirituais. É o oposto. Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais. Porque essas experiências têm um fim. Tem um objetivo que é fazer a gente entender, compreender qual o nosso papel nessa história toda. Quando olhamos para Jesus, vemos nele o modelo, o arquétipo humano. Aquele modelo a que nós, todos, todas as pessoas, um dia conquistarão a mesma estatura. Um ser identificado como o próprio Criador. Aquele que compreende a vontade de Deus e a vivencia. E entendemos que quanto mais evoluído o ser se encontra, o alcança, né? Uma evolução maior. Mais feliz ele é. Porque aqui na Terra, em mundos como o nosso, podemos ser felizes? Sim, podemos. Mas dentro dos limites que nos comporta esse estado. Já lá, aquelas questões 920, 922 do Livro dos Espíritos, por ali, nos revela que a felicidade é possível aqui na Terra. Tendo a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Então, nós, como seres espirituais que somos, à medida que vamos entrando na compreensão e vivenciando em nós essa compreensão da verdadeira natureza do homem, do ser que somos, A felicidade cada vez fica maior. Mas até alcançarmos uma felicidade plena, aí vamos nos despojando de todo o envolvimento com a materialidade e com a incompreensão do real sentido da vida. Nós estamos numa experiência física, assumindo uma personalidade, um nome, uma história, um trabalho, paixões e tudo isso. E é a partir dessas experiências que vamos conquistando a compreensão maior a respeito dessa natureza divina. Porque nós somos filhos de Deus, como disse Paulo de Tarso certa vez, herdeiros e coerdeiros de Cristo. Dessa natureza crítica dentro de cada ser humano. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala vinculado totalmente a essa questão da vida futura. Temos vários temas aqui, que não vamos necessariamente lê-los, né? Mas eu guardei, em especial, o último texto onde encontramos, nas instruções dos Espíritos, uma comunicação de uma rainha, uma rainha de França. Onde ela nos relata a sua situação após a desencarnação. E isso faz a gente pensar o tipo de vida que a gente escolhe para viver. As nossas relações com o nosso semelhante. As nossas relações com as coisas que estão em torno de nós. Se nós utilizamos as coisas ou as coisas se utilizam de nós. Porque temos muitos apegos. A nossa noção de espiritualidade ainda é muito pequena. E não é difícil que nos envolvamos em termos de relacionamento com as coisas mais do que elas realmente merecem. E assim com as posses, com o dinheiro, com todos os bens possíveis. Mas também as relações com as pessoas, a maneira como nós lidamos com elas. A maneira como nós as tratamos. E a par disso, vamos construindo uma maior ou uma menor felicidade. Desde a vida atual. Mas alcançando no processo natural da desencarnação. E nos encontrando vivos do lado de lá. No chamado além. Vamos depararmos-nos com a vida. Ou com a consequência da vida que levamos durante essa existência terrena. E isso é muito importante. Compreendendo melhor isso, podemos construir e reconstruir uma vida melhor. Para que no futuro a felicidade seja mais ampla. Seja consciente. Não na posse das coisas, mas na nossa relação com as coisas. E pouco a pouco vamos nos desprendendo. Então diz a instrução que Kardec colocou aqui nesse capítulo. Com o título de uma realeza terrena. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não os compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. E, rainha, pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão. Mas que desilusão. E que humilhação. Quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação. Ou seja, o desprendimento, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Oh, Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras. Desprezando os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes podem abrir as portas da morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Assinado. Uma Rainha de França. Avre, 1863. E aí termina, é o último texto dessa comunicação. É um relato vivo de alguém que está tendo o cuidado, o carinho, o zelo de falar daquilo que viveu, daquilo que sentiu após a desencarnação. Na chamada vida futura, a vida após a morte. E como essa pessoa, essa rainha, chegou na vida espiritual? Sem nada. Porque nada construiu de sólido nas relações. Ela diz que é preciso sofrer para ganhar a felicidade e coisas do tipo. É porque o sofrimento está simbolizado aí no esforço que devemos empreender, no desapego e coisas afins. Ninguém diz que você tem que jogar tudo fora. Não é essa a proposta. Quando aquele jovem se aproxima do Mestre Jesus, perguntando o que ele faria para herdar a vida eterna, aquele diálogo que acontece ali, então Jesus primeiro pergunta para ele, ou diz para ele que ele deveria seguir os mandamentos, perguntando, é um diálogo, né? E ele depois diz, mas isso eu faço. Ah, aí Jesus pergunta para ele, então você quer ser perfeito. E aí ele diz que ele deveria retornar, juntar todos os bens que ele possuía, vender e depois doar todo o dinheiro, tudo aos pobres. Depois voltasse lá e seguisse ele, Jesus. E aí o jovem Mancebo ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens, ou seja, era uma pessoa muito rica, e ele não disse nada e foi-se embora. E aí Jesus diz aquela palavra, aquela frase famosa, É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos cerros. Essa é uma referência daqueles que têm apego. Aquele passo que Jesus propõe para ele, era um passo além do que ele poderia, porque ele achou o outro muito simples. Simplesmente continuar cumprindo os mandamentos, honrar a pai e mãe, não desejar as coisas do próximo e assim por diante. Ele queria ir além, dar um passo além do que ele realmente conseguiria. É preciso valorizar as coisas, valorizar aquilo que temos, não achar que é pouca coisa não, porque não é. Tudo tem seu tempo em a natureza, nada dá saltos. É preciso confirmar em nossa alma, na nossa consciência superior, a presença dessa relação com os valores maiores, com valores espirituais, valores da transcendência da natureza humana comum para a natureza espiritual, uma natureza superior. E falo espiritual porque existe uma natureza espiritual, quando a gente logo desencarna, onde não está vinculada ainda às questões superiores. É quando a gente ainda está apegado às coisas, aos bens materiais e à própria vida material como um todo. E aí chegamos do lado de lá, completamente nus, sem nada, sem valores, porque os verdadeiros tesouros, como ensina Jesus, se encontram em nosso coração, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam. Todos esses ensinamentos, meus irmãos, queridos amigos, amigo ouvinte, eles têm a ver com a felicidade de cada um de nós. Nos proporcionam, livremente, o refletir, o ato do refletir, da comparação, a respeito dos valores que trazemos em nós. como anda a nossa relação com os nossos semelhantes, até mesmo com os nossos desafetos, sejam eles diretos ou indiretamente, pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas temos por elas sentimentos ruins, negativos, vivemos uma época de muita violência, estamos mergulhados numa pandemia, onde há um grande desrespeito acontecendo da parte de muitas pessoas, onde há uma grande ansiedade dominando a consciência das pessoas e alterando o seu comportamento, uma ansiedade, nesse aspecto, nociva, porque existe a ansiedade que é positiva, que é aquela que nos mantém em pé, nos faz movimentar e buscar as coisas, mas tudo tem um limite. quando ela ultrapassa e se demite, ela se torna nociva, doentia, nos proporciona a infelicidade, a felicidade para o outro também, e várias outras questões que envolvem o nosso comportamento na atualidade. como estamos agindo nos nossos pensamentos em relação a muitas coisas que estão acontecendo? A rainha, no texto, termina fazendo uma petição, um pedido aqui, que tem de piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais, diz ela, com exclamação. Essa tão importante e necessária relação com o nosso Pai, o nosso Criador, através de um pensamento dirigido a Ele, que já é um reconhecimento onde a gente percebe que as nossas forças são poucas, são falhas, e que necessitamos do auxílio, da ajuda. Não para Ele fazer por nós, mas nos lembrar que em nós existe uma força que precisa crescer para que a gente aprenda a dizer não, muitas vezes, e a dizer sim outras vezes. Encontrar o equilíbrio entre essa circunstância para que, como diz o próprio Mestre Jesus, seja o seu dizer sim, sim ou não, não, e o restante vem do maligno. Essa linguagem simbólica, iniciática, mas que não é difícil da gente entender aonde Ele quer chegar. nos dizendo outras tantas coisas a respeito da nossa natureza humana e divina ao mesmo tempo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, se o sal for insípido, como se há de salgar? Sendo assim, tem que ser jogado no chão, para ser pisado pelos homens, revelando que precisamos ser o sal da terra, precisamos fazer a diferença. Ele não falava só para os discípulos, para aqueles doze homens ali não, porque aqueles doze homens teriam que fazer outros tantos e tantos e tantos até um dia, um dia a humanidade naturalmente se apropriar dessa consciência de que somos filhos de Deus, todos somos filhos do Altíssimo, revelado isso desde lá do Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo, Jesus fala, meu Pai e vosso Pai, sempre nessa maneira de nos mostrar a relação que devemos ter com o nosso Criador, nos apresentando Deus como Pai, não como um Criador simplesmente, como se tivesse criado qualquer coisa e fica distante, mas um Pai que está presente, revela à mulher na Samaria que Deus é Espírito e importa ser adorado em Espírito e verdade e tantas e tantas outras coisas que podemos compreender, mas principalmente compreender a necessidade de nos esforçar para transformar a nossa visão do mundo, pois quando a gente muda a visão do mundo, das coisas e das pessoas, procurando compreender a partir dessas orientações, tudo na nossa vida pode começar a ficar diferente, e aí precisamos ter sim, esperança e fidelidade, fé a todos esses princípios que desposamos, e um dia meus irmãos, amigo ouvinte, dizer aquela frase de Paulo de Tarso, quando vai chegando ao fim da sua existência, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé, por hoje vamos ficando por aqui, agradecidos pela oportunidade, que este texto, que essas palavras sirvam de reflexão para todos nós, pois todos estamos em luta, sonhando, desejando sim uma vida melhor, mas é preciso trabalhar para construir uma vida melhor, e muitas vezes abrir mão de algumas coisas, mas continuar sonhando, porque Deus é presente na vida de cada um de nós, e junto com ele, esse irmão querido maior, que nós chamamos de Jesus, em realidade, foi o nome, que foi dado a ele por nascimento, muita paz a todos, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro Obrigado.